Você veio pra dizer que me adora Pra dizer que sou seu homem e seu grande amor Que a tristeza e o cansaço vão embora Se você sentir na pele o meu calor Tá querendo o meu carinho, quer beber na minha fonte Tá morrendo de saudade, quer fazer amor Longe de minha maldade, vê se cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais, pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Tá querendo meu carinho, quer beber na minha fonte Tá morrendo de saudade, quer fazer amor Longe de minha maldade, vê se cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais, pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Acostumei a minha vida sem você Não quero mais, pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você No começo era eu quem não queria E ela sempre me dizia Que era eu o seu amor Me falava de um jeito tão carente Ela foi tão envolvente Com seu beijo arrasador Essas coisas acontecem de repente Pega a gente desplicente Quando vê se apaixonou Hoje eu sei o quanto dói A sua ausência Sua tamanha indiferença Você brincou Me diz que não Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo No meu coração Diga que eu sou o teu sorriso Eu sou o teu sorriso Te quero comigo Fala pra mim Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo Não consigo sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Sem direção Meu coração Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machuca demais Machuca demais Esse desacerto Pra solidão Que eu sou o teu sorriso Já disse Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É em tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Preciso desse amor Pra caminhar Não posso mais Não posso mais Machuca demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Eu me entrego Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Por esse amor Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Por esse amor Eu me entrego Por esse amor Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E em mim a emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão Por que não morre essa paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração Oh, 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 oh Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão, que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão E onde quer que você vá, me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei, porque não morre essa paixão E eu estou seguro que me escutará seu coração Que não morra o nosso amor Que não morra Por favor Não, nosso amor Linda, bem mais que linda Maravilhosa, deusa louca assim Gostosa Anjo Meu doce anjo Se isso é sonho, eu quero continuar sonhando, te amando Coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Tudo Eu amo tudo Teu jeito, teu olhar, teu cheiro Teu sorriso Uma canção Uma canção Tua voz é uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Tudo Eu amo tudo Teu jeito, teu olhar, teu cheiro Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Uma canção Tua voz É uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É essa paixão É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus De Deus O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré Feito o leite e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução Feito o sorriso e o coração O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Busquei o brilho do teu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar A manso vermelho do trânsito A manso vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Toda noite saio à procura Pra te encontrar A manso vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem estará Será onde ela anda Com quem estará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do teu olhar E não encontrei E não encontrei Me quis e me amou Me deu o coração Me incendiou Com louca paixão Mas não me ensinou Como esquecer tanto amor A noite se foi Te vendo partir Eu nunca pensei Querer tanto assim O que vou fazer Para esquecer de você O silêncio responde e me diz Que eu sem você Não vou ser feliz A tristeza está morando em mim Por não saber Por não saber Como esquecer de você E se me amou O silêncio responde e me amou Mas não me ensinou Como esquecer de você Como esquecer tanto amor É você É você Paixão e ternura É você Tentação e loucura O pecado mistério Do meu coração É você É você A fruta proibida O amor Que mudou Minha vida Vem me salvar De pressa Desta solidão Eu preciso encontrar com você Sentir esse amor Mais uma vez Nem que seja Pra gente se ver E eu aprender Como esquecer de você Eu senti Mas não me ensinou Como esquecer Tanto amor É você É você Paixão e ternura É você Tentação e loucura É você É você É você A fruta proibida O amor Que mudou Minha vida Vem me salvar De pressa Desta solidão Desta solidão Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa Alguma coisa assim sobre você E simplesmente Seus olhos Seus olhos Tentação e loucura Isso é você Isso é só um cuidado De pai Iam se fazer Para mim Para mim Para mim Vai ser sempre Minha menina Minha menina Não é você Não é que eu vá Te vigiar Não é que eu queira Ser seu Isso é você Isso é só um cuidado De pai Filha Eu Te amo Vem mig Para mim Vem E Eu 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 ıp Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto, foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, eu sempre fui tão controlado Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim E tire dessa situação Deus, renova a minha vida E tira essa bandida do meu coração Você, renova a minha vida